Hoje eu vou fazer pra vocês deliciosos quadradinhos de brownie com creme de caramelo salgado e uma deliciosa camada de chocolate por cima. Esse é o presentinho perfeito pra gente começar as nossas festas de final de ano e presentear todos os nossos amigos e familiares. Vamos fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer é untar e enfarinhar com chocolate em pó, uma forma de 18x27cm. Pro nosso brownie eu vou usar a mistura de petit gâteau e brownie da Fleischmann. Eu vou precisar de um pacote dessa mistura que eu vou juntar com um ovo e três colheres de sopa de manteiga derretida. E na sequência eu junto 120ml de leite integral bem geladinho e misturo bem. E é aí que eu vou dar o meu toque também pra essa receita de brownie. Eu vou juntar duas colheres de sopa de nibs de cacau que vai dar uma crocância extra pro nosso brownie. Pra quem não conhece o nibs de cacau, ele é um cacau 100% e ele é um cacau bem crocante. Então é como se fosse um crocante puro de cacau. Se você não achar os nibs, não tem problema, você pode fazer sem. Ou ainda você pode colocar amêndoas picadas, nozes picadas, castanhas. Tudo fica bem gostoso e dá uma crocância a mais pro brownie. Aqui o segredo é você não misturar muito. Como isso é um brownie, a gente não quer que ele cresça, quer que ele continue baixinho. Então mistura por mais ou menos uns três minutinhos com o fuê só. Não bate na batedeira pro ovo não se desenvolver. E assim que estiver bem misturadinho, você pode acrescentar os nibs ou as castanhas que você estiver usando. Nossa, amendoim fica delicioso. A amendoim fica muito bom. E aí é só espalhar por toda a sua forma e levar pra assar a 180 graus por 20 a 30 minutos ou até que a sua casa esteja cheirando no bolo e você espete um palitinho no meio do seu brownie e ele saia quase limpo. Pra fazer o meu creme de caramelo salgado, eu vou começar fazendo o meu merengue suíço. Então eu coloco na batedeira 4 claras e 90 gramas de açúcar. Misturo bem e isso vai pro banho-maria até o açúcar se dissolver. E eu volto pra batedeira e bato até o meu merengue ficar bem branquinho. Com o meu merengue pronto, eu vou reservar esse merengue e vou bater 300 gramas de manteiga sem sal. É muito importante que todas as vezes que você for bater uma manteiga em ponto de creme de manteiga, ela tem que estar bem gelada. Você corta ela em cubos e coloca na batedeira pra bater. Essa manteiga vai ficar batendo por mais ou menos uns 10 minutos. Tem um monte de gente que me pergunta, poxa, mas quanto tempo ficou batendo até ficar branquinha e fofinha? Mais ou menos uns 10 minutos na velocidade 6 ou 8 dessa batedeira que é bem forte. Então assim... Na mão? Na mão é quase que impossível, sério gente. Vai demorar muito tempo ou você tem que ter um bração muito forte e um fio muito bom. Então a manteiga tem que estar gelada. Se ela não tiver, se ela estiver em temperatura ambiente, não vai formar um creme bonito. Então manteiga gelada, cortada em cubos, conforme ela for batendo, você vai ver que ela vai começar a ficar branquinha e bem fofa. Quem conseguiu bater na mão, manda um vídeo pra gente no Instagram. E eu mando um beijo daí pra você depois. Com meu creme de manteiga já batido e bem clarinho, ele fica nesse ponto aqui, ó, bem branquinho e bem fofinho, todo aerado. Aí eu vou acrescentar o meu merengue, depois uma colher de sopa de extrato de baunilha e 200 gramas de caramelo salgado. Esse caramelo salgado eu já ensinei vocês a fazer em outras receitas, mas se você quiser você pode clicar aqui e ir lá pro site aprender a fazer. Pra colocar o caramelo salgado aqui dentro do creme de manteiga, ele tem que estar completamente frio. Então você faz o caramelo antes, deixa ele esfriar e é aí que você vai fazer todo esse processo aqui. Ah, outra coisa, pra você colocar o creme pronto depois aqui em cima do nosso brownie, o brownie também tem que estar frio, completamente frio, pra depois a gente vir com esse creme em cima, senão o nosso creme vai virar... Vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Então a gente quer manter a estrutura do nosso creme, então precisa estar tudo frio. Agora é só levar pra geladeira por uma hora até ele firmar. E pra finalizar eu vou fazer meu chocolate que vai por cima do creme de manteiga, formando uma casquinha de chocolate por cima do quadradinho. Eu vou precisar de 100 gramas de manteiga, 150 gramas de chocolate amargo, eu tô usando chocolate com 70% de cacau, e uma colher de sopa de glucose que você pode substituir por mel ou pelo xarope de milho encontrado no supermercado. Eu vou misturar tudo dentro de uma panela em fogo baixo ou em banho-maria, se você não tiver muita experiência. E quando ele estiver completamente misturado, eu tiro do fogo, deixo ele dar uma amornada pra ele não ficar quente, pra gente não jogar nada quente por cima do nosso creme de manteiga. E com o creme de manteiga bem gelado, eu jogo esse chocolate por cima e levo pra geladeira por uns 20 minutos ou até ele ficar completamente duro. Pra finalizar os seus quadradinhos, você passa uma faca em volta de toda a forma, aí você empurra o fundo falso da forma pra que todo ele saia de lá, pra que todo quadradão grande saia de dentro da forma, e aí você vai cortar em quadrados pequenos. Eu cortei mais ou menos com 6 por 6 centímetros cada um dos quadradinhos, e facilita muito se você pega uma faca, deixa ali mais ou menos por uns 20 segundos dentro de uma água bem quente, aí você seca a sua faca e vai cortando seus quadrados. Isso ajuda bastante pra que você tenha um quadrado perfeitinho e o chocolate não quebre quando você tente cortar. Eu sugiro que você sirva ele bem geladinho, porque é mais gostoso, e se quiser ainda pode colocar uma florzinha de sal por cima pra decorar. Bom, e essa foi mais uma receita deliciosa, espero que vocês tenham gostado, se gostaram dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais, já sabe, todos os links estão aqui embaixo do vídeo, se você precisar clicar em algum e tiver pelo celular ou por um tablet, tá aqui na descrição do vídeo. Se quiser clicar aqui, você vai ser redirecionado lá pra loja do site. E agora eu vou fazer minha foto aqui pra postar lá no Instagram, vou postar na hora que esse vídeo for ao ar. E se você estiver me vendo agora, para o vídeo, vai lá no Instagram, dá um like bem legal na minha foto. Aproveita pra fazer também a receita e quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag ICKFD. E claro, se você já vai estar por lá, me segue no arroba IcurtQ4Desert e também no Twitter, que o meu é arroba ICKFD. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, amo vocês, beijo e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho